O Giro do Black está hoje com muito som nas proximidades e olha só, esse evento, por que esse evento? Esse é um evento beneficente, um evento solidário que nós da APSOM estamos fazendo em prol de comunidade terapêutica para arrecadar alimentos para pessoas que necessitam. E aqui na Draga, é uma tranquilidade? Pois é Black, a gente juntou brincadeira com emoção e também ajudando o próximo. A gente é um evento beneficente, estamos ajudando famílias carentes, é isso aí. É isso aí, então vamos chegar mais perto, ver mulher bonita, ver som, ver o que é de bom. Vamos lá, Jaquiel, vem comigo! Que espertável, gente! Vai, vai! A banda que o pretinho tá mal A sobra que a abração baixou Que delícia que calou Você já nem conquistou Cheia! Traga a lana, olha o espaço maravilhoso que agora quem tem som pode se divertir à vontade. Cada pancada de som, olha só aí, olha esse ônibus aí, olha esse ônibus aí, olha esse ônibus! Show de som pra você! Ei! Nossa! A embriada do Espírito na filha! Ei! 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 Tira o dubleque! Até o próximo! Fui! Ha! 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 Ha!